Durante um certo momento do debate criacionismo versus evolução, os criacionistas já estavam enchendo o saco, tentando dizer que quando a ciência faz modificações nos modelos de teorias, como o Big Bang e a formação de galáxias, seria uma forma de os cientistas não abandonar tal teoria, como se fosse um dogma religioso. O que eles não devem saber é que a ciência é justamente para não permitir que algo seja um dogma, mas sim sempre atualizada com novos dados. É isso mesmo? A discussão estava justamente falando sobre a idade da formação das primeiras galáxias, onde os cientistas estavam explicando que, com novos dados, podemos ter mais precisão de quando isso aconteceu. O mais engraçado é que essa discussão meio que é inútil, parecia só mais um jeito dos criacionistas atacarem a ciência para tentar validar sua crença de uma Terra jovem, sendo que todas essas atualizações que a ciência tem, em nenhum momento diz que os mais de 13 bilhões de anos de evolução do universo viraram só 6 mil anos. O pirula, que estava fora da discussão, percebeu isso, e então começou a falar justamente isso, sobre os modelos serem atualizados serem irrelevantes para provar uma Terra jovem. Afinal, o debate era justamente sobre uma Terra jovem de milhares de anos, contra um universo de bilhões de anos. Ou seja, o fato da ciência ser atualizada com novos dados é irrelevante para uma Terra jovem. O ponto que eu vejo aí, me corrija se eu estiver enganado, está tendo uma discussão aí sobre a questão da aplicação do modelo, correção de modelo, para saber se o modelo vai servir ou não. O Sacani falou uma coisa brilhante aí, que tipo, se o modelo encaixa certinho, então é basicamente, não precisa mais de modelo, né? A realidade, você acertou o negócio, você está lá. Eu acho assim, o princípio da ciência é exatamente você tentar descrever a realidade e explicar como as coisas aconteceram. Certamente que sim. A gente adaptar modelos, a meu ver, é exatamente o que a gente deveria fazer quando a gente vai encontrando dados novos, e esses dados vão mostrando que você tem que acrescentar coisa ali. ou acrescentar, ou retirar, enfim, ou mexer, ou mudar. Isso daí está sendo colocado como se fosse um demérito, alguma coisa assim, quando na verdade não é. Na verdade isso daí é uma coisa mais, da coisa mais bonita que a ciência tem. É verdade. Agora, eu acho que uma coisa precisa ficar muito clara aqui, muito clara. Quando você pega esse tipo de ciência, que você depende de achar coisas, porque a paleontologia nesse ponto está parecida. Você precisa achar coisas, você prevê coisas, você faz algumas predições, quando possível, vai lá e procura. Se você não achar, não quer dizer que não existe, quer dizer que você não achou. Mas é assim que a gente tem para trabalhar, é isso que a ciência tem, é isso que a ciência consegue fazer para funcionar. Agora, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante deixar muito claro aqui. Isso é o esperado. Absolutamente nenhuma, mas absolutamente nenhuma correção que possa ser feita em qualquer modelo que está sendo proposto no que diz respeito à galáxia mais antiga, alguma coisa assim e tal, que nem vocês estão comentando. Absolutamente nada aponta para a ideia completamente estrombólica de que o universo tem 6 mil anos ou alguma coisa desse tipo. Pois é. Nada e absolutamente nada. Porque isso é assim, você dizer que ajustar aqui não, é um bilhão de anamãs, é um a menos, é uma coisa ali, uma mexida ali. Mas assim, a gente não está aqui discutindo o aspecto observacional da ciência e querendo refinar ela. A discussão aqui é o que é? Evolução vs. Criacionismo. Esse é o título do programa. A gente não está aqui refinando para saber se não, uma nova proposta teórica, da idade, não sei o que lá. Não, a gente está falando uma coisa que é simplesmente, né, tipo... Inconsciível dentro de uma avaliação científica como a gente conhece. A menos que você coloque como milagre, e aí milagre é outra coisa. E eu faço as palavras do Pílula às minhas. Mesmo os criacionistas questionando a precisão da idade do universo, absolutamente nada vai apontar para um universo de 6 mil anos. Mas ao que parece, pelo menos para mim, é que os criacionistas estão fazendo isso, justamente para os mais leigos caírem nessas falácias deles. Se você ver o debate, é praticamente a maior parte do tempo deles tentando atacar o método científico e debochando das explicações detalhadas. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito. E aí, sai da ciência. A menos que você coloque nesse ponto... Acabou a... Depois dessa patada do Pílula nos criacionistas, parece que o Marcos Eberlin ficou bem irritado e começou a soltar aquele monte de falácias e meias-verdades para tentar rebater o Pílula. Puta que pariu. E o que eu creio? O universo foi feito pronto por um Deus todo poderoso. Ele chamou o universo à existência pelo poder da sua palavra. Salmos 33, 9 está escrito assim, Pílula. Porque ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Tudo bem, Marcos. Ninguém está questionando o que você crê na Bíblia. Você pode acreditar no que quiser. Isso é irrelevante para o debate. O debate é para discutir cientificamente os dados sobre a Idade da Terra. E a Bíblia não tem nada de científico para ser considerado uma prova da Idade da Terra e do Universo. Entendeu? Salmos 33, 6 está assim, porque ele soprou o Universo com o sopro de sua boca. Você vê na cronologia da Bíblia, você vê que o Universo foi formado há 6 mil anos. Nada a prova do Universo. Absolutamente nada a prova do Universo. Você é jovem? O Universo estava estruturado no seu início. O Adalto falou aqui. As galáxias estavam prontas, massivas, estruturadas. E pelo amor de Deus, muda o disco é Berlim. Já cansamos de mostrar aqui que as galáxias não estão estruturadas. Sua morfologia é totalmente diferente de galáxias atuais. Sua metallicidade é extremamente baixa. Então não. Até agora não existe nada que prove uma Terra jovem. E você continuar citando a Bíblia não vai provar nada. Aceita que dói menos. A gente sabe que pela entropia esse Universo estaria envelhecido, absolutamente envelhecido agora. What? Eu sinceramente queria muito ver esse artigo científico que diz isso. Mas eu duvido que você tenha. Afinal, você não mostrou nem sequer um artigo dizendo que a Terra tem 6 mil anos e que o T-Rex era vegano. Então você vai falar aí uma bravata dessa. Olha, nada, 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 nada. Absolutamente nada, nada, nada. O que é isso, Pirula? Olha, deixa eu terminar. Eu não interrompi você. Não interrompi você. É engraçado ele dizer isso, sendo que depois disso ele ficou o debate todo, interrompendo a explicação dos cientistas. A gente tá fazendo o que então aqui? Olha, absolutamente. Nós temos evidências claras que o Universo no início estava pronto, estruturado, muito parecido com o Universo agora. Beleza? Mostra aí o artigo científico que diz isso então. Agora deu carai mesmo, viu? E há uma evidência muito forte de que esse Universo é jovem, porque senão ele estaria desgastado. Foda, foda, velho. Milagres, milagres, é o que o Big Bang assume. O milagre do nada pegando nada e bum, se explodindo. Mas Big Bang não diz isso. Segundo. Nessa hora até o Felipe Rini entra no meio, porque é verdade. O Big Bang nunca disse que o Universo veio do nada. Mas o Eberlin adora uma falácia do espantalho pra argumentar. Mas Big Bang não diz isso. Segundo. O milagre do sumiço da antimatéria. O milagre dos elementos mais pesados estarem presentes no Universo. Só faltou explicar que a metallicidade é baixa, exatamente como o modelo prevê. O milagre da matéria escura, que ninguém sabe. É um saci-perereia da ciência que diz que não tem nem partícula fundamental pra explicar. Vários testes que estão sendo feitos. É a matéria escura que tá fazendo com que essa nuvem gasosa se colapse. Aqui ele mistura um monte de coisa sem relação pra parecer que tá sendo genial. Mas como sempre, não tá falando nada com nada. Então milagres, milagres, a gente tem um. A gente tem um. E o milagre... Peraí, Verula. E o milagre com um santo suficiente, com poder pra fazê-lo. Você tá assumindo um monte de milagres que as forças naturais não têm capacidade de fazê-lo. Uma coisa que o Eberlin parece que não entende é que a ciência não tem explicação pra tudo. Diferente da pseudociência que ele apoia que é só colocar Deus no meio que tá tudo resolvido. Nós não temos todas as respostas agora. Não quer dizer que nunca vamos encontrar. E mesmo sem todas essas respostas, temos pelo menos evidências o suficiente para descartar a ideia de uma terra jovem de 6 mil anos. Reparem que mesmo com todas essas falácias que ele fala, nada prova uma terra jovem. Então, em questão de milagre, Pirula, quem assume o naturalismo assume muitos mais milagres do que nós. Sem santo pra poder fazê-lo. Sem santo pra poder fazê-lo. Só na sua cabeça é Eberlin que um dinossauro vegano na Arca de Noé é menos milagre que uma teoria com toneladas de evidências em décadas. É que cara mais engraçado. O universo ter sido criado pronto, ele tem que romper uma série de evidências que a gente tem, tão grande, mas tão gigantesca. E aí eu acho que o Felipe, já que o ponto de... Dá um exemplo. Você disse que você tem várias evidências gigantescas. Quais seriam? Você tem várias citaúnias. Tem mais de 6 mil anos? Não, não, não. Que ele não poderia ser pronto. Que ele não foi formado pronto. Qual é a evidência? Ah, não. Radiação cósmica de fundo. Ei, Pirula, travou, hein, Pirula. Não pode ter 6 mil anos. O Pirula travou, vamos lá. E veja um mau caratismo do Eberlin. O Pirula deixou claro que a astronomia não é a área dele. E mesmo assim o Eberlin fica fazendo perguntas de astronomia pra ele. Ao invés do Felipe e do Sakami que está na frente dele. Mas você está perguntando uma coisa de cosmologia pra um biólogo? Meu Deus do céu. Você está perguntando cosmologia pra um biólogo, pô? Como vocês viram, os caras são muito desonestos. Se não tiver um monte de falácias e deboche, não funciona pra eles. E é isso que veremos ainda mais, nos próximos vídeos.